Uruçanga sempre foi conhecida por ser a cidade dos bons vinhos, mas outra atividade artesanal vem sendo destaque no município. Prova disso é a customização que a dona de casa Marcelina Besfontana faz. Ela transforma caixas de leite usadas em bolsas para acompanhar presentes e que servem de enfeites também. Eu sempre tive muito gosto pelo artesanato. Desde pequena eu já brincava com retalhinhos, fazendo roupinhas de boneca, enfeitando os bichinhos. Esbanjando criatividade, Marcelina garante que para fazer as peças artesanais o custo é baixo. Ela aprendeu a técnica em um programa vespertino e afirma que faz artesanato para passar o tempo, mas se a pessoa quiser, pode render um bom dinheiro. Para você que tem vontade de aprender é muito simples. Preste atenção nos seguintes passos. Você precisa de uma caixa de leite e um pedaço de tecido em algodão de 23 por 34 centímetros. Com a ajuda de um pincel, você vai passar cola para tecido na caixa de leite, cortando as partes inferiores para se adequarem à caixa. Você pode fazer uma flor usando 25 centímetros de fita mimosa, sobrepondo sobre uma renda do mesmo tamanho e fazer movimentos de ponto caseado. E com duas fitas, você faz as alças da caixinha. Os detalhes vão da criatividade de cada um. É aqui no quarto do casal que Marcelina dedica seu tempo ao artesanato. Enquanto seus filhos estão na faculdade e o marido trabalhando, a aposentada aproveita o tempo para usar da criatividade, transformando caixas de leite em enfeites como esse. E aí